Vai começar um papo agora sobre os Livros dos Reis. Vamos começar a partir do livro Introdução ao Antigo Testamento de Werner Schmidt, da editora Sinodal. Ele diz que os Livros dos Reis iniciam com a morte de Davi e a investidura no cargo de seu sucessor Salomão, capítulo 1º do livro de Primeiro Reis. Relatam a história dos dois reinos e terminam com a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico. Segundo o Livro dos Reis, reinado de Salomão, do capítulo 1 ao 2, final da história da sucessão ao trono de Davi, coroação de Salomão contra Adonias. Vocês devem lembrar que Adonias, irmão de Salomão, filho de Davi, ó, entende? Capítulo 3, versículo 4 e em diante, revelações de Deus. Do, deixa eu ver aqui, depois a gente tem do capítulo 5, versículo 9 e em diante, sabedoria salomônica. A gente tem também, no capítulo 4, altos funcionários de Salomão, com o primeiro Samuel 8, 16 e com o primeiro Samuel 20, 23. Altos funcionários de Salomão e prefeitos sobre as doze tribos de doze distritos de Israel, ou doze tribos. Capítulo 5 ao 8, construção do templo e do palácio. Capítulo 10 ao 11, empreendimentos comerciais, relações internacionais, política externa, apostasia de Salomão. Anúncio da ruína do reino, no capítulo 11. Então, a primeira parte é reinado de Salomão. Então, segunda parte do, deixa eu ver aqui, isso, segunda parte do primeiro livro dos reis, capítulo 12, a segundo livro dos reis, capítulo 17. Ah, gente, oi? Isso, a história dos dois reis separados, de Israel e de Judá. Então, aí a gente tem aqui o período de 926 a 722 antes de Cristo. A chamada no capítulo 12, assim chamada de visão do rei, Jeroboão I, Jeroboão e Roboão. E aí a gente tem os dois bezerros de Uro. Aquela situação, vocês lembram da narrativa, a Carla até falou semana passada, né? Então, naquele caso, Roboão vai substituir o pai, ele em vez de seguir o conselho dos conselheiros, já estavam lá pra isso, foi seguir o conselho da juventude, da garotada, do pessoal que sabe tudo e não tem medo de nada. Então, os coroas falaram, rapaz, se você servir esse pessoal, eles vão amar você, eles vão cuidar de você, eles vão colocar você no colo. Aí os coleguinhas falaram o quê? Rapaz, tu é o cara agora, bota pra quebrar, rapaz, mostra que tu é o cara. Pronto, eles seguiam os amigos. É, fazer o quê, né? E aí nesse caso, reino dividido, do capítulo 17 ao 19, a gente tem o profeta Elias, no segundo livro dos reis, capítulo, deixa eu ver aqui, isso, peraí, 18. A gente tem o juízo divino no Carmelo, quando ele fala, né, até quando cocheareis de ambos os lados, ou entre dois pensamentos, versículo 21. No capítulo 19, tem a teofania junto ao Monte Oreb, Êxodo 33, versículo 18, e a vocação de Eliseu, no versículo 19, do capítulo 19, vocês devem lembrar. Agora há pouco, o Carlos estava falando sobre isso, em que Deus diz pra Elias, volta pelo caminho, de onde você veio, e continua o ministério que você começou, entende? Para de choro, seca essa lágrima aí, e parte pra cima. E aqui, capítulo 21, a vinha de Nabote, vocês devem lembrar, né, o rei estava de olho na vinha do cara, tudo e tal. Aí essas maracutaia que a gente sabe que acontece aí no mundo do poder, né, só que é o seguinte, tem um Deus vendo, essa é a questão, oi? Tem uma relação aqui, são 20 do norte e 20 do sul, nessa média. Então, aí, você está falando de rei. Ah, tá. Então, vamos dar uma seguida aqui, daqui a pouco a gente vai lá. E nesse caso, você tem, no capítulo 21, a vinha de Nabote, a Casias consulta a Baalzebub, e depois vem o profeta anônimo na guerra contra os arameus, capítulo 20. E no 22, Micaías, filho de Inlá, em contraposição aos profetas da corte, o profeta de desgraça com duas visões. Vocês devem lembrar, né, quando o rei é questionado, olha, mas não tem outro profeta, não? Não, tem um tal de Micaías aí, o cara só fala a coisa ruim contra mim. E é interessante isso, né, porque que nem acaba quando se dirige a Elias como perturbador de Israel. Você percebe a dificuldade dos caras de admitir que eles erram. A culpa é do profeta. Entendeu? E isso é bom até pra ficar de dica pra gente, que Provérbios 21, versículo 2, diz que ao homem seu caminho reto lhe parece. Então, muitas vezes, a pessoa vai estar no erro, e ela vai entender que você que tá querendo tirá-lo do buraco, você que tá errado. Entendeu? Então, continuando aqui, a gente tem o Segundo Livro dos Reis, capítulo 2, até o capítulo 9, e o capítulo 13, a gente tem o Ministério de Eliseu. Capítulo 2, a ascensão de Elias ao céu. Eliseu recebe, lembra, dois terços do espírito de Elias. E eu costumo dizer que essa porção dobrada, não é que Eliseu ganhou o dobro do poder de Elias. A porção dobrada era a porção do primogênito. Ele ganhava mais do que os outros filhos. Porque quando as pessoas, geralmente, é muito comum você ouvir pregador quando fala sobre isso, ele fala como se o seguinte, que como se Eliseu, exatamente, recebesse mais poder que Elias. A ideia não é essa, a ideia é que ele herdou o Ministério Profético de Elias, que era o que ele tinha pedido. Entendeu? E aqui, tem até uma referência de Deuteronômio 21, versículo 17, pra falar sobre o assunto. Capítulo 4 e capítulo 6, Deuteronômio 21, versículo 17. Então, já que você abriu, dá uma olhada aí, Fernando, pra gente. Estou chegando, mas é 21, versículo 17, foi? Isso, Deuteronômio 21, versículo 17. Mas, ao filho da aborrecida, reconhecerá o primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto possui, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogênitura é dele. Entendeu? Nesse caso, está falando de você tratar com legitimidade o mesmo filho fora do casamento. Entende? Ele é o mais velho, ele é o mais velho. Não interessa se ele é da outra mulher. Mas, o que a gente quer tratar aqui é a questão da herança do primogênito, que é a porção dobrada, em relação a todos os outros. Continuando aqui, a gente tem a narrativa de Milagos, capítulo 3, Guerra contra a Mesa de Moab, capítulo 5, Cura do Sírio Naaman, uma carga de terra. Vocês devem lembrar, o caso de Naaman é interessante, porque você tem uma menina que é levada cativa, e essa menina que é levada cativa, em vez de ser tomada pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pela vingança, ela consegue se importar com a lepra de Naaman. É interessante isso. Certo? Muita gente até usa essa narrativa para falar de missões de evangelismo. Por quê? Porque ela foi porta-voz de uma palavra de esperança para aquele cara. E aí, uma outra coisa que a gente observa ali, é o fato de que, assim, Naaman era de um povo pagão, creu na palavra da menina, que mesmo tendo sido levada escrava, creu na palavra de um profeta. E aí, você tem lá, em Israel, um rei que não crê. E aí, esse rei rasga a roupa, porque ele pensa assim, pô, esse cara aqui é confusão, eu estou lascado. Olha como é que é o negócio. Onde a fé seria improvável, tem fé. Onde uma situação é muito mais favorável, que poderia ter fé, não tem fé. Certo? E aí, o que acontece? Naaman, muito importante, ele vai até a casa do profeta. Ele pensa o quê? Como ele é muito importante, o profeta vai, ô, fulano, tal, não sei o que lá. O profeta, além de não ir, manda o servo dele dizer assim, ó. Fala pra Naaman que é pra ele ir tomar banho. Acabou. Pô, mas lá... Aí vem a turma do Deixadisso, né? Ô, meu chefe. Se o senhor sabe... Nossa, pensa bem. Se o senhor tem aquela ideia de que aquilo que você vai fazer vai trazer cura, vai evitar, só por causa de orgulho, aí nisso ele vai dar um mergulho, fica bom aquele negócio todo de... E é interessante, né, quando ele fala sobre pegar um pouco de terra de Israel, porque de acordo com o trabalho dele junto ao rei, quando o rei vai adorar, o rei dobra o joelho. E ele tá levando um pouco de terra, por quê? Porque se ele não dobrar o joelho, vai dar ruim pra ele. E aí, olha como é que são as coisas, né? A gente aqui, com certeza, já mandaria Naaman pro inferno. O profeta fala o quê? Vai em paz. Vai em paz. É interessante, né? Aí que você vê, né? A pessoa vai andando com Deus, parece que ela vai ficando... Né? Assim, parece que ela vai tendo mais compaixão, parece que ela vai tendo mais solidariedade, por isso que eu tenho muita preocupação com o pessoal que é muito correto, sabe? Não que nós não devamos ser corretos. Eu só suspeito, entende? Suspeito porque, assim, a Bíblia mostra a mole de geral. Davi, Abraão, assim, Pedro, não esconde. E aí, você vê, às vezes, o pessoal que tá sempre vendo o mole dos outros. Mas você nunca vê o mole dela. E ela também não conta. Aí tu fica assim, pô, estranho. É, porque se a Bíblia não mente, essa pessoa não é perfeita. Por que ela tá rotando essa pureza toda? Entendeu? Então, eu tenho preocupação com gente assim. É mais fácil acreditar no cara que falou que bateu na mãe do que o cara que não lembra do que fez de errado. Porque um aqui, pelo menos, ele pode fazer uma coisa execrável. Mas ele tá tendo coragem de admitir. E eu não tô dizendo que é certo bater na mãe. Não tô dizendo isso. Aí, nesse caso, por exemplo, esse cara fez isso e tá jogando aberto. O outro não. O outro aponta a metralhadora pra todo mundo. Mas nunca conta o mole dele. Ficou, ah, esse daí, sei não. Então, é, não sei não. E aí, nessa situação... Todo mundo erra, né? Claro, como já disse o samba, né? Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. E nesse caso, continuando aqui, a gente vê a cura do Silvio Namã. Depois, assim chamada Revolução de Jeú. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16. Você deve lembrar da unção lá. E aqui, a gente tá vendo no capítulo 9, segundo o Livro dos Reis, capítulo 11, Atalia de Judá, a rainha, né? Capítulo 17, Conquista de Samaria, com Sargão II, e a recolonização da terra. Porque os assírios, eles tinham o costume de mudar a cultura do povo, tirar a identidade. Eu já devo ter falado aqui algumas vezes sobre isso. O que que tá acontecendo com boa parte de nós, evangélicos? Nós mudamos culturalmente. Na o que? Mudamos culturalmente. Por exemplo, há um tempo atrás... Não vou falar. Você pode reparar que, assim... Eu lembro do meu tempo de escola. Tinha aquela situação, né? Da calça comprida na escola, houve um short de educação física. As meninas crentes eram a maior luta. Por quê? Tinha exigência da igreja, tinha que ter diálogo, coordenação, direção. Aí vinha pai, mãe, justiça. Era um negócio de louco. Por quê? Porque a convicção religiosa daquela família era muito importante. Hoje, a sua convicção religiosa, o máximo que fica é dentro da sua casa. Qualquer coisa que você vier a trazer de alguma forma é ofensivo pra todo mundo. Por exemplo, o caso de um pastor batista. Ele teve que, em público, na internet, se desculpar por ter criticado empresas parceiras do movimento LGBTQIA+. Ele não chegou a dizer, gay não presta. Ele não disse, gay é isso, gay é aquilo. Ele só disse que era pros crentes boicotarem essas empresas. Se arrebentou na justiça. Imagina que é você ter que abrir o culto da sua igreja tendo que se desculpar. Pra coisa não ficar feia pro teu lado. Entende? Então, e detalhe. Todo mundo acha isso normal. Só que o pessoal não consegue perceber que é o seguinte. A liberdade que hoje eu tiro de você, amanhã eu tiro dela. E aí é nessa hora que, por exemplo, eu vi situações em que, assim, o próprio PCO, que é um partido de extrema esquerda mesmo, criticando, muitas vezes, inclusive o STF por algumas decisões contra políticos de direita. E eu vi políticos de centro aplaudindo as decisões do Supremo Tribunal Federal. Como se, assim, estão fazendo com eles. Em vez de parar pra pensar. Pô, é que nem assim. É, eu faço fofoca da Carla com a Patrícia. Se a Patrícia tiver um pouquinho de noção, ela vai ficar assim, quem traz leva. Hoje ele tá falando da Carla pra mim. Quem garante que ele não vai falar de mim pra Carla? Quem garante que quando eu responder pra ele, ele não vai pegar a minha resposta e levar pra Carla? Distorcido. Entende como é que eu não faço? Então, às vezes as pessoas, elas não se ligam nisso. E aí o que a gente percebe que vem acontecendo com a gente? O meio de comunicação vem batendo. Vem batendo. E a nossa mente vai mudando. Por exemplo... É obrigada a mudar. Ó, eu na minha infância, na minha infância, eu lembro que às vezes, quando você ia se aproximar de vagabundo, o cara falava, sua mãe sabe que você tá aqui. Pô, o bandido tinha essa consideração. Entende? Aí, ó, não, 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 não. Não mexe com fulana não. É filha de fulano de tal. Tá dando pra entender? Quando a polícia chega lá, ela esfria, ela acorda. Entende? Era desse jeito. Eu, por exemplo, morei em Flamengo e nunca vi ninguém armado. Entende? Só pra ter uma ideia quando eu era criança. E aí você olha pra esse lance, assim, a mulher é prostituta, mas ela chega pra vizinha e fala assim, ó, teu marido tava me encantando. Entende? Olha como é que era a moralidade. Aí o anjo tá de um jeito que, assim, a pessoa faz a bandalha, vai pro Facebook e fala, só Deus pode me julgar. Ela vai pro Facebook, acusa todo mundo. Mas ela, às vezes, faz coisa do arco da velha. Se o pastor chamar pra conversar, o pastor tá se metendo na minha vida. Quem paga minhas contas sou eu. Ou seja, não existe mais aquela ideia assim, eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a uma denominação, eu tô vinculado à minha família, tá dando pra entender? Não tem mais isso. Entende? Mas como isso mudou? Culturalmente. A gente não sentiu. Novela daqui, música de lá, entende? Peça de teatro, de acolá. E aí você vai, 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 vai. Aí chega uma hora que é o seguinte, tudo ficou normal. Entende? Porque aquela realidade virtual, embora seja uma ficção, pro cérebro é uma realidade. E você se acostuma, entende? Então, é como, por exemplo, olha como é que era a música de carnaval. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Estamos falando de lá de fora, não estamos falando de igreja, não. Lá fora era assim. Aí você vê, por exemplo, a música do Tim Maio. O nome da música era Vale Tudo. E no refrão ele fala, só não vale dançar homem com homem. Olha como é que é o negócio. Entende? Aí você percebe que assim, a cultura foi mudando de uma tal forma que a gente, assim, por exemplo, a gente está normalizando as coisas de uma tal forma que vai chegar o dia que você não vai poder criticar um pedófilo. De coração. Pode parecer que eu estou exagerando. Brasil, escreve. Vai chegar o dia que a gente não vai poder acusar o pedófilo. Que a gente não vai poder dizer que pedofilia é pecado. Que a gente não vai poder brigar com o pedófilo por ter abusado de uma criança. Entende? Está dando para entender como é que é o negócio? A coisa está de um jeito que, assim, você é livre para a tua opinião. A opinião que deixam você ter. Essa é a questão. Qual? Não posso falar. A gente não pode mais falar as coisas. Entendeu? Então, o que está acontecendo? E a gente está vivendo um tempo que, entre os próprios cristãos, se você bobear, o teu irmão te entrega. Aí, hoje, eu consigo entender questões da Alemanha nazista. Teve cristão que foi entregue pelos seus próprios irmãos. Aí tu fala assim, mas como é que pode? Cabeça. Mudou a cabeça do cara. Aí, nisso que o cara mudou, ele entende que ele está do lado do bem. Então, ele entrega o irmão que está protegendo o judeu, que está escondendo o judeu, que é judeu. Ele mete a burdoada em cima. Por quê? Porque ele acha aquilo normal. Então, vai chegar um tempo que é onde eu quero chegar. A gente, por exemplo, peca? Claro que peca. Eu cometo o pecado? Claro que cometo. Está errado? Está errado. Mas a gente está chegando um tempo que está começando a chamar o certo de errado. A chamar o errado de certo. Chamar a luz de trevas. Chamar amargo de doce. A gente está nesse ponto. É aquele caso. Eu até entendo. O cara faz uma coisa errada. Eu também faço. Agora, a gente está vivendo um tempo que a gente já está chamando a coisa errada de certa. Aí, já mudou a configuração. Mudou a cabeça. Então, é aquela questão. É só um cara que está transando com uma criança de dois anos. O que tem demais nisso? Entende a situação? São novos tempos. Fala. Está vendo hoje? Aí, no Facebook aí, na internet aí, o Papai Noel se redescobre. É, mas é outro país, né? Aqui não. Mas, meu irmão, é a nossa decisão. Isso hoje. Amanhã vai ser o nosso país. Então, mas eu não sei se dá para perceber que é o seguinte. Gente, olha só. Numa boa. Numa boa. Se Papai Noel vai beijar o Tom, o problema é dele. O que eu fico impressionado é que a gente, assim, meio que soltando fogos, como se, assim, a gente tivesse erradicado a fome no mundo. Então, tá, ué. Beleza. Vai com Deus. Entende? Agora, eu só gostaria que, da mesma forma que as pessoas exibem o Papai Noel beijando um outro homem, que nós tivéssemos liberdade para dizer, olha, a prática homossexual é pecado de acordo com a Bíblia. Porque a gente está vivendo um tempo que, por exemplo, você não pode falar de bandido em favela, mas o bandido não é o Estado. O bandido não te dá liberdade de expressão. O bandido não te dá liberdade de consciência. O bandido não te dá liberdade. Agora, o Estado fazendo isso, o bandido você até entende. Agora, o Estado, ou seja, você financia o Estado, porque tudo que você compra sustenta nessa gente, para quê? Para você não ter liberdade. Então, é um tempo difícil, é um tempo difícil. Mas, continuando aqui, o que eu queria falar é sobre a conquista de Samaria. Os assírios, eles faziam de um jeito em que mexia na cultura. A elite de Judá foi levada para a Babilônia e ficou um povo lá. No caso dos assírios, foi diferente. Eles pegaram o povo e levaram para outros povos que eles dominavam e pegaram parte dos outros povos para colocar lá no Reino de Israel, no Reino do Norte, lá em Samaria. Por isso que, lá na frente, você percebe que os judeus não se dão como um samaritano. Por quê? Porque, quando os judeus voltam do exílio, lembra? Foi a nata. A nata estava o quê? Culturalmente intacta. Sinagoga, texto sagrado, lei, tudo bonitinho. Então, eles voltam. Quando eles chegam a Israel, quem está lá? A ralé, a massa, o sincretismo, a mistura. Inclusive, gente de outras nações que conheceram de um modo deturpado a religião de Israel. E o povo de Israel, que já era do Morte, já era um negócio que veio, né? Aí, o que acontece? Além disso daí, misturou com outras religiões. Percebe a situação? Olha como é que a estratégia é boa. Cultura se combate com cultura. É mente na mente. Entende? Arma não resolve a questão da cultura. Tanto que é que os romanos tinham arma, mas os gregos tinham cultura. Aí, né? Até hoje, a língua grega é muito mais forte do que o latim. Olha aí. Entende? Só para ter uma ideia. E aí, nesse caso, a gente fecha com a recolonização da terra. Primeira parte, reinado de Salomão, nós falamos. Segunda parte, história dos dois reinos, separados de Israel e de Judá. E terceira parte, história do Reino do Sul, ou seja, Judá. E nesse período, é de 587, perdão, até 587, ou 561 antes de Cristo. Capítulo 18 ao 20, a gente tem Ezequias e Isaías, o sítio de Jerusalém pelo rei Sennacherib. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Do capítulo 22 ao 23, a gente tem a reforma de Josias. Vocês devem lembrar, né? Que assim, peraí, deixa eu ver. É o... Opa, tem uma turma aqui me cumprimentando, né? É o... Deixa eu ver... Lion de Bangu. É, a gente tem aqui o... É, exatamente. Tem uma série de pessoal aqui, mas eu não estou podendo ver direito. Junta tudo, idade, óculos. O celular não está me ajudando também. Boa noite, gente boa. Tem uma turma aí. Renato está dando joinha. Francinete, boa noite, gente boa. Tamo junto. E nesse caso aqui, a reforma de Josias. Não sei se vocês lembram daquele... Daquela narrativa romanceada do José Luiz Sicre. Em que vai falando sobre o período de Josias, quando eles estão fazendo a redação final do texto do Antigo Testamento, né? Pentateuco, Juízes e assim por diante. Continuando aqui, deixa eu ver... A gente tem, capítulo 24, primeira conquista de Jerusalém, em 597 a.C., quando tem a deportação do rei Joaquim. Capítulo 25, segunda conquista de Jerusalém, em 587 a.C., com o exílio babilônico. Então, Gedalias, colocado para substituir, e depois a anistia de Joaquim, em 561 a.C., quando ele é tratado com a humanidade, com generosidade e assim por diante. Continuando aqui o raciocínio de Werner Schmidt, os livros dos reis contam uma história de culpa, com juízos teológicos fortes. Não oferecendo, portanto, uma versão neutra, muito menos completa da época monárquica. Eles falam do relacionamento em geral tenso, entre profetas e reis, de trocas de governos pacíficas e violentas, de medidas cúlticas e de guerras. Mas dificilmente se mencionam problemas sociais e de política interna, que, afinal, alcançaram projeção cada vez maior na época da monarquia. Então, nós vamos observar aqui que a narrativa tem cunho teológico. Fulano fez o que era mal diante do Senhor, fulano fez o que o Senhor aprova. E aí, por isso aconteceu isso, por isso aconteceu aquilo. E aí, nisso, os reis oram, buscam a Deus, tem embate de reis com profetas. Por quê? O rei tem dinheiro, o rei tem poder, o rei tem status, o profeta não tem nada, mas o profeta mete a cara. Olha, vai lá, tu tá errado, entendeu? E aí, vou te prender, pode prender, mas tu tá errado. Dá a coça nesse filho da mãe aí, pode me bater, mas tu tá errado. Vou te matar, pode matar, mas tu tá errado. Então, assim, o profeta não tinha nada, mas tinha coragem. E o rei tinha tudo, mas amarelava, era mais ou menos assim. E nesse caso, a gente vai reparar aqui a dificuldade de mencionar problemas sociais. Você vai reparar um problema de ordem social, por exemplo, quando os conselheiros de Salomão vão orientar Roboão. Então, eles ali deixam transparecer que o povo sofreu na coleta de impostos. Por quê? Pra fazer o templo e o palácio com toda aquela suntuosidade. Entende? E a gente, por exemplo, vai observar também as substituições, as sucessões no trono. Teve gente que foi substituída em uma semana. Assassinato atrás de assassinato. Então, muito sofrimento. O poder. Exato. É, o poder, né? Fazer o quê? E, desconsiderando o variegado material avulso, a exposição dos livros dos reis se embasa em dois tipos de fontes principais, distintos entre si. A. O primeiro tipo apresenta caráter formal, oficial e contém. 1. O assim chamado sincronismo, que vincula o ano de entronização de um novo rei com o período de reinado do soberano do reino vizinho. Primeiro livro dos reis, capítulo 15, versículo 1 e 25, até segundo livro dos reis, capítulo 18, versículo 1. Você vai reparar que quando fala, olha, fulano começou a reinar no ano em que Beltrano do outro reino estava reinando. Já reparou isso? 2. A indicação do tempo de reinado, frequentemente também, da cidade que serve de residência. Primeiro livro dos reis, capítulo 2, versículo 11, capítulo 11, versículo 42, capítulo 14, versículo 20 e em diante. Estes dados permitem que a historiografia moderna estabeleça, mesmo que com grandes dificuldades, uma cronologia relativa que, vinculada com pontos de referência vetero-orientais, tem que ser transformada em uma cronologia absoluta. Então, é aquele caso, por exemplo, a gente tem uma cronologia relativa. Está acontecendo algo aqui em relação a algo que está acontecendo lá. E aí, o historiador de hoje é que vai fazer um paralelo sobre o que está acontecendo, uma data após a outra. 3. A idade do soberano no momento em que ele assume o trono. 4. O nome da rainha-mãe, primeiro livro dos reis, capítulo 14, versículo 21 e outras, que exercia como senhora certas funções administrativas, capítulo 15, versículo 13 e segundo livro dos reis, capítulo 10, versículo 13 e Jeremias 13, versículo 18. 5. Finalmente, encontramos informações gerais sobre a morte do rei e sobre o seu sucessor, primeiro livro dos reis, capítulo 14, versículo 20, versículo 31 e outras. Estes dados oficiais, além de outros complementares, capítulo 12, versículo 25 e outras, poderiam ter sido tomados dos anais citados constantemente nos livros dos reis. Por exemplo, o livro da história de Salomão, capítulo 11, versículo 41. As crônicas dos reis de Israel, capítulo 14, versículo 19, até segundo livro dos reis, capítulo 15, versículo 26 e versículo 31. Como também as crônicas dos reis de Judá, primeiro livro dos reis, capítulo 14, versículo 29, até segundo livro dos reis, capítulo 24, versículo 5. É claro que as indicações de fontes são do redator ou dos redatores dos livros dos reis. É aquilo que a gente falou. Uma coisa é o fato, outra coisa é o registro do fato. E outra coisa é a redação final. Tudo bem que, de repente, hoje, agora, eu estou fazendo uma redação do que está acontecendo aqui. Mas, na maioria das vezes, eu faço um rabisco do que está acontecendo aqui. Depois, eu faço uma redação do que aconteceu. E, juntando, alguém pode fazer um livro fechado no final. É mais ou menos assim, certo? Algumas pessoas entendem que tudo aconteceu no mesmo tempo. E aí, está dando para entender? Deixa eu ver aqui. É claro, né? Deixa eu ver aqui. Que as indicações de fontes são do redator ou dos redatores dos livros dos reis. A ele ou ele se devem atribuir também os juízos sobre piedade dos reis. Até vamos pensar o seguinte. Fulano fez o que era reto. Fulano fez o que era mal. Alguém julgou essa situação. Porque o rei só está vivendo. Quem disse que ele fez o que era mal? Possivelmente, não é um contemporâneo. É alguém que, olhando para trás, faz o juízo. É como, por exemplo, vou pegar o episódio que a gente está vivendo no momento. O deputado federal, Daniel Silveira, Daniel da Silveira, agora não lembro. Ele tinha sido preso por uma série de situações. E algumas, de acordo com o advogado dele, não são tipificadas em lei. É como, por exemplo, para eu dizer que você está sendo preso, você está sendo preso por causa de determinado crime. Mas esse crime precisava ser estabelecido. Se aquele crime não existe lá, por exemplo, crime de fake news. Está tipificado onde isso? Entende? Então, se aquele crime não existe, você foi preso por causa de quê? Certo? E aí, por exemplo, uma situação em que ele foi preso, quem é contrário ao deputado, busca justificativas para a prisão dele. Quem é favorável ao deputado, fala do absurdo que é isso. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, defende a liberdade no discurso. Mas os apoiadores desses políticos entendem que o ministro Alexandre de Moraes não está defendendo legitimamente a liberdade. E aí você percebe, o fato é o mesmo. Mas olha como os olhares são diferentes. Por exemplo, um monte de petista diz que Sérgio Moro foi corrupto no julgamento para com o Lula, que é inocente. Enquanto, por exemplo, os eleitores do Bolsonaro não tem dúvida de que o Lula é culpado. E aí você olha para essa série de situações, olha só, os fatos são os mesmos, mas as versões são muito variadas. Aí você pensa, ah, mas é só assistir o jornal. Aí eu sou obrigado a lembrar, eu vi numa matéria do jornal um dia dizendo que o pastor da Michele Bolsonaro estava na UTI entubado por causa de Covid-19. Só que qual era o nome do pastor da Michele Bolsonaro? Sócrates Oliveira. O nome do pastor da Michele Bolsonaro é Josué Valandro Júnior. e o Sócrates Oliveira é diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Aí você pensa, se o jornalista erra nisso, quem garante que não erra em outras coisas? Entende? Então, quantas vezes não surgem matéria dizendo que você fez isso e isso, e aí depois você vai à justiça, ninguém nem lembra mais da matéria, e lá no finalzinho, um pedacinho pequeno, diz que você não fez. Entendeu? Excesso de híbrido de oração. Bem, é aquele caso, se é proposital o que o jornal faz, eu não sei, até porque eu não posso afirmar, porque se eu afirmar, eu posso estar incorrendo no crime de fake news que eu não vi, não sei onde ele está no código penal. Mas a pergunta que eu faço é, Carla, do céu para baixo, quem empresta? Todo mundo aí está com boa intenção no mundo, entende? Todos os prefeitos estão bem intencionados, todos os governadores, todos os presidentes, todos os reis estão bem intencionados, esse é o caso. Então, eu confio em Deus. O resto é um olho aberto e outro fechado, um olho no peixe e outro lugar, entende? Como diz o hino, se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus, dará a mim, eu sei. Continuando aqui, a gente tem, deixa eu ver aqui, os dados oficiais, e a atribuição de juízo sobre as piedades, a piedade dos reis. B, destas informações, deixa eu ver aqui, isso, destas informações, mais ou menos estereotipadas, se distingue as narrativas de profetas, elaboradas de forma mais soltas. Percebe? No caso do rei, você tem tudo mais organizado. No caso dos profetas, algo mais solto. Chama a atenção que estas narrativas ocupam um amplo espaço, justamente nos livros dos reis. Encontramos ali a história, tanto de profetas anônimos, primeiro livro dos reis, capítulo 13, primeiro livro dos reis, capítulo 20, como de Aías de Siló, primeiro livro dos reis, capítulo 11, versículo 29, capítulo 14, Micaías, filho de Inlá, capítulo 22, do primeiro livro dos reis, Elias, primeiro reis, capítulo 17 a 19, capítulo 21, e segundo livro dos reis, capítulo 1. Eliseu, segundo livro dos reis, capítulo 2 a 9, capítulo 13, e primeiro reis, 19, e Isaías, segundo livro dos reis, capítulo 18, ao capítulo 20. Da mesma forma como as sagas patriarcais do Gênesis, também as narrativas de profetas já estavam, em parte, reunidas em ciclos narrativos, como, por exemplo, o ciclo de sagas sobre Elias e Eliseus, antes que fossem integradas na obra historiográfica deuteronomista. Então, a gente observa que é como se o deuteronomista, naquela ideia de falar sobre os, sobre os atos dos homens obedecendo ou desobedecendo a Deus, sofrendo as consequências ou recebendo as recompensas disso, eles pegam o que? narrativas que já existiam e fazem uma redação final colocando juízo de valor nas ações. Não estão apenas contando o fato. Entende? É como você pega uma situação em que vou pegar algo do tipo. quando Barack Obama aponta para o Lula e fala assim, esse é o cara ou você é o cara, agora não lembra a narrativa. Ali, o jornalista está mostrando o fato. Quando a revista Isto É chama o presidente da República atual, Jair Bolsonaro, de o mercador da morte, aí já está colocando uma opinião. Percebe a situação? porque vamos pensar o seguinte, qual foi o julgamento? Entende? Qual foi a condenação? Qual é a prova do crime? Então, essa é uma situação em que assim, para você dizer que o cara é estuprador, ele tem que ter sido julgado. Quer ver uma coisa? Quando os camaradas estavam pulando o muro de tudo quanto é canto com um fuzil lá no muro do Jacarezinho, de que os jornalistas chamaram os caras? Suspeito. Por que suspeito? Porque ainda não foi julgado. Entende? Mas ele está com um fuzil, mas ele não foi julgado, então ele é suspeito. Ou seja, você não chamou o cara de marginal porque não foi julgado, mas você chamou o presidente de genocida antes dele ter sido julgado. Percebe que assim, eu não estou dizendo se você deve ou não deve chamá-lo. O povão é o povão. Estou falando do jornal. Estou falando que é o seguinte, o povão fala o que quiser. Muita gente dizia que a Florentini tinha mandado matar o marido antes da investigação da polícia. Teve um momento que a Bárbara Lomba chegou a dizer acho que para uma jornalista, ué, então não precisa da gente aqui. Porque se já tem vocês para dizer o que aconteceu, por que a gente está investigando? Entende? Então você sabe que tem a polícia para investigar, tem a promotoria, tem o Ministério Público, tem o juiz, tem o júri, tem uma série de fatores, tem as provas documentais para depois você dizer fulano foi condenado e fulano foi inocentado. No mínimo isso. Certo? E agora, quando o narrador do fato ele atribui o juízo de valor, aí você tem que pensar, peraí, a partir de onde que ele colocou isso? Então o deuteronomista ele tem um posicionamento e ele coloca o posicionamento dele naquele texto. Deu para entender? Ele não só conta o que aconteceu, ele diz que o que o fulano fez era mal, o que o fulano fez era bom, aconteceu uma consequência, surgiu uma recompensa e assim por diante. E isso acontece, inclusive, nas narrativas dos profetas. Um problema histórico-literário surge quando o trabalho redacional, especificamente deuteronomístico, que complementa presságios e relatos proféticos na retrospectiva, onde realmente temos tradição antiga, onde temos um trabalho redacional a posterior. Porém, a redação retoma teologicamente uma intenção que já marca as narrativas de profetas, o intuito de apontar a eficácia da palavra de Deus. É aquela coisa do tipo, olha, eu estou aqui nesse tempo falando do que o profeta fez no passado para deixar claro que o que ele disse aconteceu. Entendeu a ideia? Por exemplo, muita gente hoje elogia o Enéas. E o Enéas, por exemplo, no tempo que ele ficava o meu nome Enéas, ele era ridicularizado. E hoje, hoje eu consigo perceber que ele não era escarnecido à toa. Havia uma intenção de ridicularizar o Enéas. Por quê? Porque o Enéas, ele de alguma forma, ele era um problema para o estado atual das coisas. Ele via o que muitos de nós não víamos. Só que era a época da televisão. Só quem podia apagar muito podia aparecer na tela que, ó, entende, entra na mente do povo. Vocês devem lembrar, concordando ou não, gostando ou não de Leonel Brizola e de Garotinho, quando que a vida deles se tornou o inferno? quando eles bateram de frente com a rede do grupo. Até isso acontecer, eles estavam seguindo. Por exemplo, tanto o Brizola quanto o Garotinho só tinha o quê? Seus apoiadores. Tirando seus apoiadores, a vida deles virou um inferno. Eles estavam assim, aí a televisão, opa, hoje tem internet, internet, mas corre o risco de ela ser regulamentada, controlada e monopolizada de modo que a gente só possa dizer o que todo mundo diz. Ou talvez tenha que pagar caro para difundir alguma ideia. Não duvido muito disso. Entende? Então, que a gente possa estar pensando nisso com carinho para depois do nosso intervalo a gente pegar alguns outros autores que falam sobre os livros dos reis. Certo? Certo?